Com a formatura da 35ª Turma da Companhia de Policiamento Especializado, a CPE de Anápolis, realizada na manhã de terça-feira, 28 de setembro, a cidade passa a contar com mais 43 policiais militares nas ações que visam garantir a segurança dos anapolinos. A Câmara de Anápolis participou da cerimônia. O poder legislativo anapolino foi representado pelo presidente Leandro Ribeiro, além dos vereadores Frederico Godói, Hélio Araújo, Rea Milton Espíndola e policial federal Suênder. Também participaram os deputados estaduais Hamilton Filho e Coronel Adailton Florentino e o deputado federal, Delegado Valdir. A madrinha da 35ª Turma, a primeira-dama de Goiás, Gracinha Caiado, chegou ao evento ao lado do secretário de Segurança Pública de Goiás, Rodney Miranda. A CPE tem como comandante o major Fabrício Costa. Apenas 43 concluem hoje o curso de patrulhamento tático, que é um curso pesado, que é um curso que forja realmente o policial militar para as mais diversas atuações em ocorrências de médio e alto risco. Esses policiais passaram por um preparo técnico, profissional, psicológico muito grande e hoje estão aqui pegando o brevê com muita honra e vão servir muito bem a nossa base CPE, a nossa terceiro grande comando regional e a nossa Polícia Militar. A parceria entre a Polícia Militar e o Legislativo Anapolino contribui para os serviços de segurança pública em Anápolis. A Câmara Municipal debate e vota projetos de interesse da segurança pública local e para o fortalecimento das forças de segurança. Nos últimos anos, os vereadores também reconheceram o trabalho essencial e a dedicação da Polícia Militar, inclusive com a concessão de moções de aplauso e homenagens de honra ao mérito. Dos setenta e dois militares que iniciaram o curso da trigésima quinta turma, quarenta e três concluíram. Gracinha Caiado ressaltou em seu discurso os investimentos que Goiás teve ao longo dos últimos três anos na área da segurança pública.